Fala galera, beleza? E aí? Ah, que saudade? Nada, saudade de mim, nada, quem sou eu? Fala galera, tô me adaptando ainda com esse horário novo aí, esse horário Brasil entrou no horário de verão, a gente saiu do nosso horário de verão, então a diferença agora é de 3 horas, então eu saio daqui, isso daqui tá escuro, escuraço, então não dá nem pra fazer as lives, né, porque fica muito escuro, não dá pra vocês verem nada. E agora com o fim das eleições, vamos falar um pouco de Canadá, né, agora não, no próximo vídeo, porque nesse, são tantas emoções que não dá pra ficar sem falar, né, pô. Cara, os caras não sossegam, né, os caras tão desesperados, você tem um, você faz aí o, por exemplo, o Bolsonaro entrou e já começou o drama, ah, porque o Onyx, Lorenzoni, é corrupto, ah, porque vai botar o Fraga, ah, porque vai botar não sei quem. Começaram a cogitar um monte de coisa que não tem nada a ver, e beleza, entrou o Onyx, aí tá lá, não tem prova nenhuma contra ele, tem só uma acusação que, uma parada lá do fundo do baú, não sei lá. Beleza, aí, vai chamar quem? Ah, vou chamar aí o Paulo Guedes. Ah, Paulo Guedes, o cara não sei o que, não sabe nada, que o Paulo Guedes, o Chile, o pessoal tá se matando no Chile, os idosos estão, aumentou o índice de suicídio dos idosos por causa das regras da aposentadoria, que o Paulo Guedes defende, e dadadá, e dadadá. Aí você vai, pô, não tem nada a ver, entendeu? Tem outros motivos, sabe, pras pessoas se matarem, né? E acho que o último motivo deve ser esse, né, de aposentadoria, porque quem tá se matando porque se aposentou, entendeu? E isso é o mundo todo, se pensar bem, o mundo todo aumentou o nível de suicídio por vários motivos, né, inclusive países frios, né, tem maior índice de suicídio, e tantas outras coisas. Isso é uma coisa até pra se debater, até falando sobre o Canadá, porque é um tema até legal, eu já falei isso em vídeo já, muito tempo atrás, talvez eu tenha que retomar esse vídeo, agora que o inverno tá chegando. Aí beleza, entrou o Paulo Guedes, aí começa, ah, porque não sei o que, o General Heleno, ah, o militar vai voltar de ditadura, vai matar todo mundo na rua, é, e tiroteio pra lá, tiroteio pra cá, o General Heleno entrou. Aí, ah, ó, o Moro, não, porque o Moro, ele conseguiu o que ele queria, porque ele fez isso, ele prendeu o Lula, um cara que sem nenhuma prova, é, pra poder ser ministro do Bolsonaro, como se ele soubesse que o Bolsonaro ia ser presidente mais de um ano atrás, né, e, pô, muito mais de um ano atrás, porque ele já tá na Lava Jato já tem quantos anos, né, então, aí, pô, vou maquinar toda a história, pra daqui a cinco anos a gente eleger o Bolsonaro e eu ser o ministro da, da justiça, tipo, coisa de doente mental, né, aí, entra o Moro, aí já tão querendo tirar o Lula, vou fazer o Lula ser solto, porque foi o Moro que, que agora é ministro, que fez isso e tal, é, 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 é coisa de doente mesmo, não tem jeito, e aí, não tem nenhuma mulher, não tem nenhuma mulher, não tem nenhuma mulher, não chamou mulher, não sei o que de mulher, cadê as mulheres, o Bolsonaro falou, não vou, não vou chamar ninguém por causa de sexo, chamar por causa de competência, aí, reunido aqui, reunido aqui, vai entrar uma mulher agora, claro que eles vão ficar desesperados, por quê? Porque a mulher é ruralista, amigo, e a mulher não dá mole, não, entendeu? Empresária, começar o drama, eu não tô a mulher, mas não quer dizer nada, porque a mulher é rica, dos olhos azuis, não sei o que, vai começar esse drama todo. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, o PT e os aliados, né, o PT, os puxadinhos, eles não são oposição, o que que é uma oposição? Oposição é quando você, isso politicamente, né, você é um partido de oposição, depois você pegou alguém ali, é, quando você é um partido de oposição, você tem que se opor a quem tá na situação, por causa do que essa pessoa está fazendo, né, vou explicar melhor, tipo assim, olha, o cara tá querendo fazer uma lei que, sei lá, que o catador de rua, né, o lixeiro, tem que, é, pode trabalhar sem luva, coisa bem ridícula, Eu vou falar uma coisa bem ridícula, o cara pode usar, pode trabalhar sem luva. A oposição, o que que ela tem que falar? Não, olha, o cara, ele trabalha o dia inteiro, varrendo, pô, a mão dele vai ter problema depois, com o calejado e tal, não sei o que, pode transmitir doença, vai, 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 então ele tem que usar luva. Pô, conversa daqui, conversa dali, qual é o melhor pro catador de lixe? Usar luva. Beleza, então, oposição, você ganhou. Esse é oposição. O PT, ele não é oposição. O PT, ele é, ele quer voltar para o poder. Então, o que ele quer? Ele quer quanto pior, melhor. Ele quer, é, ele, os puxadinhos, né, e todos que são aliados, o que eles querem fazer é sabotar. Diferente. Mas, você ser um aliado, você ser uma oposição, você tem que estar seguindo o rumo para que o país melhore. Mas eles não querem, nunca quiseram isso, eles querem o poder para eles e moldar o país conforme eles querem para que eles consigam permanecer no poder. Ponto. Então, eles não vão ser oposição. Qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, qualquer coisa, o Bolsonaro pode zerar o desemprego no Brasil, eles vão reclamar dizendo que as pessoas que estão empregadas estão ganhando salário ridículo, as pessoas que estão empregadas são escravos. Eles sempre vão ter uma coisa para reclamar e para tentar voltar para o poder. Ponto. É isso que eles querem. Eles não estão nem aí para o trabalhador, eles não estão nem aí para o Brasil, eles não estão nem aí para o negro, não estão nem aí para o gay, não estão nem aí para as mulheres, eles não estão nem aí para ninguém, eles estão aí para quem é do lado deles. Mas se o cara que está ao lado deles é gay, mulher, sei lá, extraterrestre, vai ser o cara mais maravilhoso do mundo e vai sofrer todas as opressões que o patriarcado louro dos olhos azuis faz. Agora, se for uma mulher, um gay, um extraterrestre que apoia o Bolsonaro, ah, não, mas ele é um, ele é um, sei lá, ele é um capitão do mato, é que nem o negócio do negro, né? Se o cara é negro, ele é um oprimido de esquerda, se o cara é de direita, ele é capitão do mato. Então é tipo assim, é mais ou menos isso aí. Então eles não estão preocupados com o bem-estar do país, eles não estão preocupados com o crescimento do país. Então agora o Bolsonaro quer tirar lá o Ministério do Trabalho. Para que serve o Ministério do Trabalho? Para nada, nunca resolveu problema nenhum. Porque quem está desempregado, não adianta ter o Ministério do Trabalho. A única pessoa que vai estar empregada no Ministério do Trabalho são os ministros e quem trabalha para eles. Então não adianta nada você ter o Ministério de uma coisa que não funciona, entendeu? Uma coisa também que eu penso assim, a estrutura governamental tinha que mudar, entendeu? Por exemplo, ah, eu sou ministro da Agricultura. Tem que ter dentro do Ministério da Agricultura alguém voltado para o trabalho. Que aí vai discutir se tem trabalho escravo ou não, tal, 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 não sei o que, como é que o cara da agricultura vai trabalhar. Entendeu? Ah, o Ministério da Agricultura também, ou qualquer outro meio ambiente. Para que Ministério do Meio Ambiente? Separa o Ministério, transforma o meio ambiente numa cultura, não num ministério. Não numa burocracia, transforma ele numa cultura. Ah, o Ministério de Educação vai ter lá dentro pessoas voltadas para o meio ambiente, que vão ensinar as pessoas a cuidar do não sei o que, para cuidar daquilo ali, cuidar da arvorezinha, cuidar da plantinha. Educar as pessoas para essa ideia. Ah, o Ministério de Infraestrutura, pô, vai ter uma ideia de meio ambiente. Pô, a gente vai rasgar aqui essa floresta, vai ter um impacto ambiental, papapá, papapá, assim. Dentro da cultura daquele ministério, tem o meio ambiente. A mesma coisa do trabalho. Né, o cara vai fazer uma estrada, pô, vou contratar lá os caras que trabalham, que fazem isso aqui, escavadeira. O cara que, pô, que faz isso, faz aquilo. Dentro, tem que ser uma cultura essas coisas. Você não precisa ter ministério para aquela coisa. O ministério é uma burocracia, papelada, gente que atrasa. A travanca, a extravanca o progresso, entendeu? Então, você tem que mudar até essa ideia de ministério, sabe? De um cara e os ministérios. Tem que ser uma coisa mais, 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 é, uma rede, sabe? Tipo uma, uma, tipo, sei lá, uma enterprise, assim, sabe? O cara sentado, vai, 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 aperta ali, botão tal, não sei o que. Vamos, tem que ser uma coisa mais, é, interligada, sabe? Tipo uma, sei lá, uma tela, assim, uma galera, uma roda, numa cadeira de rodas, pô, falando besteira. Numa mesa, em, todo mundo em volta da mesa, sabe? E o comandante Kirk só ali, pá, 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 pá. Tem que ser uma coisa assim. Inclusive segurança, tudo isso. Porque é, é, essa ideia de fazer coisas burocráticas em prédios separados. Que nem o, a, a, Brasília, o projeto de Brasília já é, já é uma coisa, assim, burocrática. Sabe? Eu fico imaginando, eu tendo que resolver um problema de uma fazenda, sei lá. Ah, eu tenho que ir lá no Ministério da Fazenda, aí tá lá naquele prédio do Ministério da Fazenda. Trezentas mil pessoas lá empregadas. Aí, ah, não, mas tem um problema no meio ambiente na minha fazenda, que eu tenho uma, eu quero fazer uma hidrelétrica, uma pequena hidrelétrica, dentro, porque eu tenho um rio que passa ali, eu queria fazer uma, um, puxar ali do rio, fazer um negócio. Ah, então você tem que ir lá no prédio do meio ambiente, que é o, daqui é o, é o quinto prédio depois desse. Aí você anda aquela porcaria toda, lá vai lá no quinto prédio, aí espera mais duzentas horas, mais trezentos pessoas lá. Isso tinha que ser uma coisa fluida, entendeu? Tinha que ser uma coisa fluida. Você tá lá, pô, minha fazenda, quero fazer uma hidrelétrica, quero fazer o que... Pô, beleza, ó, tá aqui tudo anotado, pum, pode fazer ou não pode, qual é o impacto ambiental, pô, eu fiz uma ideia aqui, pô, vai ter um sapo que morre aqui e tá lá, eu vou pegar o sapo e botar aí pro outro lado. Sei lá, eu tô sendo bem ridículo pra tentar mostrar como uma coisa tinha que ser mais fluida. O país podia andar muito melhor do que um monte de prédio alinhado, sabe? Eu acho que tinha que demolir aquela porcaria toda de Brasília, fazer um campão lá, todo mundo jogar bola lá, que se dane. Sei lá, cara, não sai pra nada aquilo, é um monte de... é muita gente, é muito... É uma máquina muito cheia de... cheia de... pô, sei lá, cara, hoje em dia a gente tá no... Hoje em dia você pega uma pendrive, você bota um terabyte dando uma pendrive, pô, aí os caras ainda tão nos botões ainda, sabe? Aqueles computadores de rolo, sabe? Parece que não acompanhou a evolução tecnológica, entendeu? Então, galera, falando sobre... falou de novo, né? Falando de novo, mas aí discutindo um pouco de política eu acho legal isso. É uma coisa que me... que eu gosto de falar. E, pô, eu gosto que vocês comentem, entendeu? Pra gente poder conversar sobre isso. Não adianta a gente... eu falar e, pô, o cara falou e pronto. Não, eu quero comentários, eu quero que o pessoal comente, fala, pô, o que você acha e tal, não sei o que. E a gente vai debatendo, entendeu? Entra lá no Facebook também, que eu tô mais ativo no Facebook do que até aqui no YouTube. E... e, pô, sei lá, compartilha, se inscreva, quem tá aí, quem não inscrito ainda, se inscreva no canal. Aperta aquele botãozinho lá, aquele sininho lá pra, sei lá, pra quando eu fizer um vídeo você receber. Não vou começar a falar mais de Canadá, daqui a pouco já vai começar a nevar, tá chegando a neve. E... aí vocês vão ver neve aí até... Até fevereiro já, e eu aqui xingando aquele troço. Falou, fiquei com Deus, abraço, sucesso, fui!